Chiles estão em campo, vamos confirmar as escalações de Flamengo e de São Paulo. Noite de festa aqui no Maracanã, você ligado no Super TV, você ligado no Premier Futebol Clube, vamos às escalações. Flamengo jogando com Bruno, número 1, Leonardo Moura, Léo Moura, número 2, Fabio Luciano, 3, Ronaldo Angelim, 4, Juan, número 6. No meu campo, Romulo 5, Jailton, 11, Christian, número 8, Ibson, que é a número 7, Maxi, é o 10. E Souza, o atacante número 9, o técnico é Joel Santana, o banco do Flamengo tem os seguintes jogadores. Vamos agora confirmar as reservas do Flamengo, você vê as reservas do Flamengo. Banco do Flamengo tem Diego Egídio, Thiago Salles, Léo Medeiros, o argentino Colace, Roger e Kaique. Esses são as reservas do Flamengo. Vamos agora à escalação do São Paulo do líder do Campeonato Brasileiro. São Paulo já em campo no Maracanã, escalado pelo Muricy. Vamos à escalação do São Paulo. 12 pontos hoje na frente do Cruzeiro. São Paulo jogando com Rogério Senna e Alex Silva, número 15, Breno, 33, André Dias, número 3. Já Dilson na esquerda, 16, Zé Luiz, na vaga do Hernanes, número 21, Richarlison, 20, Leandro, 9, fazendo uma ala direita. E nós temos o Jorge Wagner com a 7. Vagoberto, número 25, Borges, número 17. Técnico é Muricy Ramalho. Vamos agora às reservas do São Paulo. Aí você vê o banco de São Paulo. À direita no vídeo você vê o Júnior. Complicada a situação do Júnior hoje. Abriram uma vaga no time titular. Entrou já Dilson. Se a reserva é São Bosco Júnior, Danilo, Aloysio, Fernando, Sérgio Mota e Diego Tardelli. Vamos confirmar agora o trio de arbitragem para você. Está ali o juiz atalentando tranquilidade. Ele é Sérgio Carvalho, os assistentes Newton dos Santos e Altenir Hausmann. Quase tudo de pronto para o início do jogo. Obrigado, Vitorino, nesse momento. E Richarlison cumprimentando alguns jogadores do Flamengo. Richarlison, a gente mostrou agora a corrente do São Paulo. Quais foram as palavras que o Rogério se ele disse para vocês agora? A gente tem que ter a postura de campeão. A gente sabe que é um jogo difícil. A gente sabe que ainda é cedo disso. Mas o Maracanã é lotado diante da torcida do Flamengo. A gente tem que fazer uma apresentação que dê essa sustentação dos 12 pontos. E para que isso aconteça tem que estar todo mundo querendo. Obrigado, Richarlison Luiz. Flamengo e São Paulo. A expectativa é de um grande jogo. Vitorino, Sermon. Deixa eu ver aqui o Christian no aquecimento. O Christian. Enfrentar o São Paulo com uma defesa sólida como ele tem, como o São Paulo tem, exige do Flamengo paciência. É, realmente, né? A gente tem que ter bastante paciência porque é um time inteligente que sabe jogar fora de casa, né? Que explora bastante os irmãos do adversário. Então a gente tem que ter bastante tranquilidade e paciência porque é um time inteligente que sabe jogar fora de casa. Luiz, vamos ouvir uma palavrinha do Muricy, já que está aqui no banco de reservas. Muricy, o que fazer para manter a invencibilidade de 18 jogos hoje? Respeitar o Flamengo, marcar bem o Flamengo, mas também sair para o ataque para ganhar. Não pode estar controlando o jogo. A gente tem que marcar bem, somente as laterais do Flamengo e atacar. Obrigado, Muricy. Luiz Carlos Júnior. Juiz, confere os últimos detalhes. Já, já teremos bola rolando. Paulo César Vasconcelos, está certo o que falou o Muricy. Muricy, você concorda com o técnico do São Paulo? O principal, Luiz, nesse ponto o Muricy tocou muito bem, é uma equipe não se descaracterizar. Dependentemente do adversário que tenha pela frente. O São Paulo não pode se descaracterizar e não vai se descaracterizar, mas você já deu essa explicação. Tem que marcar, tem que respeitar, mas não pode abrir mão das suas características. E esse São Paulo marca muito bem e sabe jogar muito bem. Saída do Flamengo no primeiro tempo. Saída do Flamengo no primeiro tempo. Juiz, Sérgio Carvalho, confere os últimos detalhes. Sérgio da Silva Carvalho, árbitro do Distrito Federal. Começam as emoções do primeiro tempo. Saída do Flamengo. São os primeiros movimentos. Jair tentou com a direita para o Ibsen. Romulo. Romulo está jogando com o Ronaldo Angelinho. Vamos ver a postura do São Paulo hoje nesse jogo contra o Flamengo. A partida contra o Botafogo, São Paulo, veio e foi cirúrgico. Se defendeu muito bem, com a característica desse time. E conseguiu dois gols. Léo Moura. Ibsen. Então se dobrou da marcação. Sobrou do Fabio Luciano. Lançamento do Souza na entrada da área. Quase chegou no Juan. Acabou perto no peito. Angelinho de cabeça. Agora o do Breno, 17 anos. O Leandro Dias já foi jogador do Flamengo. Diz que conhece muito bem essa torcida. A Chateau do São Paulo tem que ter calma, tem que ter paciência. Porque segundo o André, a torcida do Flamengo vai incentivar durante 25 minutos. E se o gol não sair, pode se impacientar. Alex Silva. Leandro. Ed Narayan. O melhor do Breno. Biancucci chegou. Breno chuta de primeira para frente. Gordes. Bola é igualada. Aguliciano manda para frente. Mais uma tentativa de ligação direta. Sobra do Flamengo. Juan. Juan torrebrado pelo São Paulo. Mas nunca chegou a jogar no time principal. Você está vendo mais uma vez a falta. Chegou forte. Chegou com disposição. Aí o Zé Luiz. Esse é Souza. Juan. Max Biancucci se apresentou pela esquerda. Bola para o argentino. Ele pensa na melhor opção. Prende. Consegue dois bons dribles. Levantando a torcida. Biancucci no cruzamento para a área. A sobra do Flamengo. Léo Moura ameaçou o chute. Ibsen. Tanto drible. A defesa do São Paulo tenta tirar. O último quarto foi do Jorge Wagner. Lindos dribles de Max Biancucci. Levantando o Maracanã. Zero Flamengo. Zero São Paulo. Está preocupado. O Berenci. Temos dois minutos no primeiro tempo. Bola para Juan. Ameaçou o chute. A Chubiampucci. É o Max. É por no meio. Juan. O pequeno Juan faz uma volta por trás. São Paulo quer o título mais rapidamente possível. Muitos torcedores já entraram, inclusive o Paulo César, numa contagem regressiva. Esperam que o São Paulo seja campeão na partida contra o Sportica daqui a cinco rodadas. Evidentemente o Cruzeiro tem que tropeçar no meio do caminho. Agora o Cruzeiro está passando em uma fase de estabilidade. Olha o Moura. Zero Flamengo, zero São Paulo. O Flamengo não perde no Maracanã há quase cinco meses. Não perde no Maracanã há 12 jogos. A última derrota foi na abertura do Brasileiro em 2007, quando perdeu por 4 a 2 para o Palmeiras. E vem Souza. Juan pediu. Foi lançado. Ficou cara a cara. Juan perdeu um pouco de ângulo. Cruzamento. Vem o Flamengo! Biancucci chegou finalizando. A bola encobriu o gol de Rogério Senni. Souza puxou o contra-ataque, tocou para o Juan. O cruzamento passou. Olha o desvio. É escanteio. E reparem que o São Paulo passa por uma instabilidade aqui no seu lado direito da defesa, que o Juan tem aparecido com razoável frequência, criando esse tipo de jogada que você vê aí. É escanteio para o Flamengo. Souza fica em cima do Rogério Senni. Fica ao lado do Rogério Senni. Biancucci de cabeça. Bola para o meio. O Flamengo insiste. O cruzamento. Souza! Parou. Marcado o impedimento. Marcado o impedimento do ataque do Flamengo. O Flamengo começa o jogo pressionando o São Paulo. Vamos ver na repetição se houve realmente impedimento do Souza. Houve impedimento bem marcado. Muito bem marcado. Não há o que contestar. É a reação do Souza. É a reação do artilheiro. Mas a torcida do Flamengo começa o jogo fazendo o que se esperava dela. André Dias, a torcida, empurra o Flamengo para frente. Mas o time do São Paulo é um time que sofre pouquíssimos gols, especialmente no Campeonato Brasileiro, com apenas nove gols sofridos. A defesa do São Paulo já fez mais gols do que levou. Ronaldo Angelino. Alex. Juan. Tocou de primeiro, deu um presente para o Leandro. Os dois foram companheiros, jogaram juntos no Funilense em 2005. Esse é Leandro. Luiz. Vitória no Germão. Você falava do retrospecto do Flamengo no Maracanã. O Flamengo vai ter ainda no Campeonato Brasileiro mais sete partidas por aqui. Joel quer pelo menos cinco vitórias. Esse é Borges. Jorge Wagner, que ele melezes. Como é que está o Muricy, Kiko? O Muricy acha que o time do São Paulo está... Estão cuidando muito bem na bola no sentido de prender. Ele acha que o São Paulo está soltando a bola muito rapidamente. Ele quer que os jogadores tenham mais calma e consigam trocar mais passos com consciência. Segura a concentração do técnico do Flamengo, Joel Santana. Acho que entendo. Perfeito. Cadão! Todas as emoções do Campeonato Brasileiro, sempre com transmissões especiais para você. Alex Silva. Tocando com o garoto branco. Uma das grandes revelações do ano no futebol brasileiro. 0 a 0, Flamengo e São Paulo. Passamento. Ela para no Léo Moura e vem Flamengo. O contra-ataque é perigoso. Souza com a bola dominada. Léo pede na direita. Souza puxa para o meio. A sobra não fica com o Christian, fica com o Juan. Ele tem a marcação à distância do Leandro. E vejo que o Paulo César falou há pouco. O Flamengo encontra muito espaço pela esquerda do seu ataque. Christian. Tentou um drible. Lindo drible. Christian capricha no cruzamento. Bola no peito do Ibsen. Dentro da grande área. Ainda Ibsen. Levantou. A bola chega na direita. Roda para trás. Para o Angelim. De novo o Léo Moura. Pressão do Flamengo no início do primeiro tempo. Cruzamento. Bola fechada. Souza subiu. O São Paulo se defende do jeito que dá. Sete minutos de muita pressão do Flamengo. Até agora o Bruno não fez nada. Apenas olhou o jogo do goleiro do Flamengo. São Paulo está jogando e tenta começar pela direita com o Leandro. Vai para o Dagoberto. Zahui, então. Então está saindo jogando. Está empurrado pelo Borges. São Paulo está encontrando uma enorme dificuldade nesse início do jogo de trocar passes. Ainda não conseguiu fazer valer a sua qualidade na troca de passes. Ou a bola é refada ou não tem sequência jogada. E com isso o Flamengo se aproveita e vai empurrando o São Paulo para o seu próprio campo. Em Flamengo com o Ibsen. Na entrada da área. Ajeitou. Pode bater para o gol. Ibsen arriscou o chute e ganhou o escanteio para o Flamengo. São Paulo dá espaços. Aí você vê Max Biancucci. Mais uma vez a finalização do Ibsen. O André escorregou. Se jogou ali na frente da bola. A bola explode no André Dias. Mais um escanteio para o Flamengo. A cobrança lá, o Moura. Temos oito minutos no primeiro tempo aqui no Maracanã. Leonardo Moura. A cobrança de escanteio. O Angelinho subiu de cabeça. Mandou para frente o Zé Luiz. Sobe a bandeira. Marcado o impedimento do Dagoberto. Ronaldo Angelinho. E o César Vasconcelos. Você esperava o Flamengo tomando a iniciativa desse jeito no início do primeiro tempo? Sim. Até por conta do incentivo da sua torcida, da sua presença. Essa torcida empurra o Flamengo. Ela faz com que o jogador, inclusive, duplique a sua vontade em cada lance disputado. Pois é, a linda jogada do Cristian. O Cristian veio do Atlético Paranaense. O Cristian já fez gol no São Paulo com a camisa do Paulista de Jundiaí. O Atlético Paranaense. O Cristian marcou na última rodada o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. Passamos agora dos 10 minutos. Falta a favor do São Paulo. O torcedor do Flamengo continua chegando. Temos ainda muitos torcedores entrando no Maracanã. O Alex é muito bom no jogo aéreo. O Richardson se desloca, sai o cruzamento. Alex tenta. Sobra na entrada da área. O toque de cabeça. Bruno faz a sua primeira defesa no jogo e se complica. Se atrapalhou. A bola saiu. É escanteio. Soltou uma bola bobo o goleiro do Flamengo. É escanteio para o São Paulo. Bruno não se conforma. Ele disse que a bola estava fora. Uma leitura labial. Agora ele falou a bola estava fora. Vamos ver. Vamos ver se o goleiro do Flamengo tem razão. Não estava. Completamente equivocado o Bruno. Ele foi desplicente. Absolutamente desplicente. Pagou por essa desplicença. Segundo o esconder. A cobrança da Goberto. Goberto fica na entrada da pequena área. Cobrança fechada. Tentou o gol olímpico. Tiro de meta para o Flamengo. A bronca que o Bruno levou do juiz do Sérgio Carvalho. Ele continua dizendo que a bola estava fora. Está errado o goleiro do Flamengo. A bola estava dentro. Como você viu nitidamente. Você não perde nenhum detalhe. Sempre transmissões especiais para você. Todo o clima. Todas as informações. Todas as imagens. Luiz. Um recorde para motivar a torcida São Paulina. Se não perder do Flamengo. São Paulo iguala a sua maior sequência invicta na história do brasileiro. O recorde é de 17 partidas na edição do Nacional de 1973. Vitorino Schermann, como é que está Joel Santana? Tranquilo por enquanto. Borges, Leandro, Juan chegou na frente. Bola tranquila para Rogério Semi. Rogério já fez 764 jogos com a camisa do São Paulo. Marcou 76 gols. Breno. Lançamento longo à frente. Dagoberto. Bola para o São Paulo. Já Dilson. Faz o toque no meio. Bola não chegou no Jorge Wagner. Chegamos a 13 minutos no primeiro tempo aqui no Maracanã. Flamengo 0, São Paulo também 0. Futebol carioca, já Dilson jogou pelo Fluminense. Flamengo sai jogando pelo meio. Ibsen foi desarmado. Souza dividiu. Ibsen fica com a sobra. Lançada falta a favor do Flamengo. São Paulo defende uma invencibilidade de 16 jogos, como o Kiko falou. A invencibilidade do Flamengo é mais modesta. O Flamengo não perde a 4 jogos. Cristian. Maxi Biancucci. Esse é o Ronaldo Angelim. Cristian. Fábio Luciano. Flamengo Romulo. Léo Moura. Flamengo 0, São Paulo também 0. São Paulo querendo mais uma vitória para abrir 15 pontos do segundo colocado. O Flamengo, no momento, pensa em Sul-Americana e sonha com o Libertadores. O mais otimista torcedor do Flamengo ainda sonha com o Libertadores da América. Bola para o Ibsen dentro da grande área. Maxi botou na frente, adiantou demais. Nossa Senhora. A experiência. Muito bem. Leandro se atrapalhou, Zé Luiz, ajeitou o lance, achou Alex, vencedor Alex Silva Mais um drible, outro lindo lance do Alex Jorge Magna quer pela esquerda, já viu só tocou para o Jorge Magna Já viu só veio por baixo, Jair, perdão Flamengo 0, São Paulo também 0, Jorge Magna Magoberto, Jadilson São Paulo vai trevendo passes, vai valorizando a posse de bola E a torcida do Flamengo vai, Alex, Leandro De novo Alex Silva Leandro começando o Botafogo de Ribeirão Preto A marcação do Juan Como já falei, os dois foram acompanhados no Fluminense Leandro prendeu Estou achando um passe aqui para o Zé Luiz O Zé Luiz veio do São Caetano para o São Paulo A lequeada para o Alex, mais atrás com o Rogério Sérgio Mas você viu que o São Paulo já começou a valorizar a posse de bola Está ficando com essa bola Está fazendo o torcedor do Flamengo começar a vaiar esse toque de bola De certa forma, a baixar um pouco a temperatura do jogo Ficar com a bola é o primeiro passo para o São Paulo tentar impor um pouco do seu ritmo de jogo Vejam aí, a troca de passe Sempre alguém livre para receber e a bola rolando de pé em pé Toque de cabeça O Zé Luiz mandou para frente Borges chega na jogada E o corte para o lado do zagueiro Fábio Luciano O Maurício orientando o time do São Paulo Luiz Sim, Vitorino O Joel pedindo para os jogadores do Flamengo dificultem a saída de bola pela direita do Alex Silva Borges Tópico da Goberto Tenta o giro Caiu na grande área da Goberto Ele pede um pênalti Fica reclamando o atacante do São Paulo Seguiu o lance O Goberto disse que foi puxado pela camisa Por um outro ângulo Vamos ver se a gente enxerga o lance Pênalti do Romulo, na sua opinião, Paulo César? Não, na minha opinião, não é o pênalti O Roberto ficou mais preocupado até em simular o pênalti O Goberto chega a atrasar Chutão para frente do Fábio Luciano A defesa do São Paulo levou nove gols em 28 jogos Na média de 0,32 O São Paulo também na defesa desse brasileiro E a única com menos de 20 gols sofridos na competição Levou apenas nove O guarda que vai chamar a atenção do Fábio Luciano Porque depois o Chutão lhe deixou o corpo Esbarrou no dago aberto pelas costas As duas começaram a discutir ali Mas ficou por isso mesmo Detalhes no gramado com o Kiko Menezes Doutorino Chamão traz para a gente as notícias As informações do Flamengo Ainda a respeito da defesa do São Paulo O São Paulo não sofreu gols em 19 dos 28 jogos E em nenhum jogo no campeonato Levou mais de um gol Hoje aqui no Maracanã, 0 a 0 Veja aí o Dagoberto caindo mais uma vez Pedindo uma foto É o Fábio Luciano que está mostrando Olha, ele está simulando Se jogando Alex perdeu Souza Zé Luiz Na raça, na vontade A bola fica com o Flamengo Cristiano Ibsen Entrou o giro Já Dilson Já Dilson faz o lançamento Faz a ligação direta para o Borges A bola passa pelo Borges Fica com o Fábio Luciano O jogador do Flamengo prende Sai jogando com categoria Mas uma jogada arriscada Que acaba com o Leandro Acaba com o São Paulo O ataque do São Paulo Fica perigoso O lançamento do Dagoberto Para nas mãos do Bruno Zero Flamengo Zero para o São Paulo Agora o São Paulo adianta Se os jogadores Marca a saída do jogo do Flamengo Romulo faz o lançamento Bola para no Breno Jorge Wagner Já Dilson Sai a tabela Que lindo o passo ali Do Richardson Já Dilson Com a bola dominada Do jeito que ele gosta Faz o cruzamento Para dentro da grande área Da Goberto Ajeitou Borges impedido Marcado o impedimento Do ataque do São Paulo Borges volta De uma posição de impedimento Veja aí Claro o impedimento Aí ele volta E recebe Impedimento bem marcado Veja aí a jogada Do Jadilson Que categoria Que passe Do Jadilson Temos quase 21 minutos Primeiro tempo de jogo Aqui no Maracanã Jadilson Jadilson Zé Luiz De cabeça O Juan Tira Christian Falta Alex Silva Mais uma vez A falta No jogueira Do São Paulo Jogueira da seleção Tem 22 anos Irmão do Luizão Jogador do Benfica Silva natural De Amparo De Amparo E que vai tratar Tendo passado Pelo São Paulo Breno 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 jogador Muito bom Tecnicamente Eventualmente Avança como um ponta Como um lateral Breno Tentou o drible Ronaldo Angelim Faz a proteção Tiro de meta Bola para o Flamengo O quarto jogador Do Flamengo Ronaldo Angelim Está cair do Zé Luiz Zé Luiz cai no momento Que o São Paulo Já equilibrou o jogo Aquele ímpeto inicial Do Flamengo Que o Flamengo Ameuçou Muito mais A equipe do São Paulo O São Paulo Já conseguiu conter Já começa A tocar a bola De um lado Para o outro O Flamengo Não está conseguindo Mais encontrar o espaço Aqui pelo lado esquerdo Do seu ataque Que propiciou Que criou Que foi o responsável Pela criação De duas jogadas Muito perigosas Porque o São Paulo Passar daquele início E ali os jogadores Estão começando Para ajeitar o posicionamento Você viu o Rufarça O Breno Já disse Agora saiu um pouco São Paulo precisa apenas Tentar equilibrar A saída de bola Ora pelo lado direito Ora pelo lado esquerdo Está saindo muito mais Para o lado direito E por isso até Que o João Santini Já observou Que há necessidade De uma marcação Sobre o Alex Serra Aparentemente Se machucou sozinho O Zé Luiz O Zé Luiz Nação em Salvador Vai saindo de marca O Zé Luiz E apareceu muito bem No Marília No Campeonato Brasileiro Da Série B Em 2003 O Clube dele no Brasil Foi o São Caetano Ele estava no Verde Tóquio O Kiko está chegando ali perto Vai sendo pedido fora do gramado O Zé Luiz O Kiko Menezes O Zé Luiz O Zé Luiz O Zé Luiz está conversando com o médico de São Paulo Agora Aquela análise preliminar ainda E o jogador de São Paulo levanta nesse momento É hora da gente saber se ele vai continuar na partida ou não O Zé Luiz O Zé Sanches conversando ali com ele Está vendo muito nitidamente o médico de São Paulo usando luvas É um procedimento Vários médicos Então Lançamento para o Max Agora está mais para o Alex Vai voltar a Zé Luiz Com a menos 0 São Paulo também 0 24 minutos no primeiro tempo Aqui no Maracanã Max Bianchucci Vai para Ibsson Mas a durada de jogo na direita para Léo Moura Luiz O que aconteceu com o Zé Luiz foi o seguinte O doutor me contou agora O doutor Sanches me contou Que há uns 4 minutos ele caiu Bateu com as costas e com a cabeça E aí novamente caiu agora no gramado E quando ele conversou com o médico de São Paulo Ele reclamou que estava sentindo muito peso Estava sentindo a cabeça um pouco estranha E aí o médico avaliou ele Agora numa conversa Dá para voltar? Ele falou assim Vamos lá, vamos voltar E o doutor Sanches vai ficar observando ele agora Muito bem Levou uma pancada então na cabeça O Zé Luiz Está se movimentando normalmente Nesse momento em campo A bola é do Flamengo A bola é de Souza Léo Moura Na entrada da área É para Cristian Um jogador de um chute muito forte Arriscou de longe Cristian Cristian foi um jogador fundamental Na conquista da Copa do Brasil Pelo Paulista Marcando gol Numa semifinal contra o Cruzeiro Soltou a bomba Travessão do Rogério Senna De longe Acreditou A bola bateu na travessão Um tiro de meta para São Paulo É outro ano O chute do Cruzeiro É perigosa O Zé Luiz O Flamengo O Zé Luiz O Zé Luiz O Zé Luiz E recebendo a bola aí também não terá condição de jogar os 90 minutos. Léo Moura, cortou para o meio, fez o toque para o Ibsen, um giro na grande área, Ibsen, rola para trás, rola errado, deu um presente para o Leandro. A joga do São Paulo com o Richardson. Vem para a meia, pensa na melhor opção, perde a bola, o Muricy vai à loucura com o Richardson. Reclama muito o Muricy. Vai ser longo demais para o Ibsen, tirando o André Dias. Aí o Muricy, bem no seu jeitão, sempre masticando. O Richardson perdeu a bola, gesticulou, deu as costas para o campo. É do clima de um grande jogo para você. Flamengo zero, São Paulo também zero. Juan ficou procurando a bola, marcada a falta a favor do Flamengo. Juan começou no São Paulo, foi trocar na Inglaterra, no Arsenal B. O Jogo voltou ao futebol brasileiro para jogar no Fluminense. Não é nada no silêncio. O Muricy reclamou. O Luciano levanta na entrada da área para o Ibsen. De costas para a marcação, o Zé Winstok na bola. Já o Gilson. O bolo dá combate. A bola tenta para mais tempo, a bola no pé. O Leandro fica caindo agora fora do Bramengo. Marcada a falta do Borges. O Leandro já entrou aqui. O Leandro diz também. A Luísa cai, enrola. Consegue o jogo de seu levanto, que acabou. O Richardson. Agora o Leandro foi jogar. Na esquerda, o Richardson veio para a direita. Falta da rua do São Paulo. O Christian fica discutindo com o Richardson. Falta da perigosa a favor do São Paulo. Aí o Christian pergunta, o que eu fiz? O que ele fez? O outro não deu tempo em cima. Pareceu legal. Será que eu tenho tempo de um ouro? Ou você achou falo? Não é um homem nada para mim. Falta da marcação a favor do São Paulo. Preocupação para o goleiro Bruno. Primeiro tempo, 29 minutos. Jorge Wagner capricha no cruzamento. A bola passa por todo mundo. Tiro de meta. Vários jogadores subiram. A bola passou por todo mundo. Passou muito perto ali da cabeça do Breno. Veja. Fazemos o cruzamento do Jorge Wagner por alguns ângulos diferentes. A bola passou pelo Breno, mas é muito claro também a décima saída do Bruno. O Bruno saiu mal do gol. Passamos agora dos 30 minutos para o primeiro tempo. Reposição do Rogério Senna tentativa para o Jatilson na esquerda. Léo Moura com categoria, entra o Flamengo. Adianta Jorge Wagner, dá combate e recupera para o São Paulo. O torcedor do São Paulo vibrou aqui no Maratelão. Passa errado. Christian. O outro passa errado. Alex Chirou. Sábado do Flamengo. Jura Jailton. Jura mal. Jura Jatilson. Jura Jatilson. Jogado do Flamengo. Jura Jatilson. Jura Jatilson. a gente não avança pela esquerda, faz o cruzamento pro Y, bateu, cruzado, Sousa! Tiro de meta pro Rogério Senni, vamos ver a jogada de novo, tá impedido o Sousa, e furou feio o Paulo César. Além de ter furado, além de estaria impedido, estava impedido, mesmo que ele tivesse conseguido acertar a bola, se por acaso tivesse conseguido acertar a bola, não teria valido, não teria essa qualidade do jogo. O Flamengo sofre um pouco com a falta de gás no Y, no meio de campo, ele é encarregado de organizar esse meio de campo, mas até agora tem sido muito impreciso no espaço, eu o ver aí, tentando ajudar na marcação, mas é ele também o responsável pela articulação desse meio de campo do Flamengo, até agora ele não conseguiu sair do ano dessa ficha. do Flamengo. O Flamengo ganhou de novo, isso aqui de cima, mas o lançamento, o Juan passou voando, passou com tudo aqui na esquerda, lançamento pro Juan, caiu na grande área, tiro de meta para o São Paulo. O Juan é um dos artilheiros do Flamengo no campeonato com 5 gols, os laterais do Flamengo, cada um marcou 5 gols. Começou com alguma coisa e o Juan já disse que não, não ouviu nada mesmo, caiu sozinho. Agora percebam como o Rogério procura baixar o ritmo na hora de repor a bola, no tempo que ele leva que é exatamente para tentar cada vez mais esfriar o ritmo do Flamengo e colocar ansiedade mais ainda em cima do Flamengo. Nós vemos aí, Joel Santana, Joel tem passado alguma orientação para o campo, Vitorinho? Ajeitando o posicionamento do ataque ao Brunelho. Mais ajeitada do Muricy, está o Muricy olhando a bola, olhando para cima. O clima do jogo, os dois técnicos, que como é que está Muricy? Muricy quer que da Goberto saia mais da área para ficar mais próximo do meio-campo, ele acha que o atacante está muito, muito, muito lá dentro. Richard, sozinho contra dois, consegue o cruzamento para o Borges, a bola passa na frente. Bruno faz a reposição. Bruno diz que se espelha nessa reposição do Rogério Senna. Diz que jogar com o segundo do Fórmio não é cota do Rogério não, mas a reposição Senna. Bola do Flamengo, Rôda. Apenas foi pelo Londro... ... Ilhan Moura... Vem agora com o Christian. Ianchutista, tabela com o Christian, bateu pro gol, junto... você está revendo em cima do goleiro do São Paulo no campo do Flamengo e o Flamengo e o Flamengo é mais ousado, o ataque finaliza mais, o São Paulo não tem nenhuma finalização, o Flamengo tem 5 mais uma vez, o goleiro do 10, o juiz vem do jeito perigoso, o Christian vem realmente para superar o jogado, esse é o Jorge Magno, guardado pelo Bahia, o Lagoberto, passou para o Lagoberto, o Alex Silva, o Léo Moura, o Jadilson Lipson, sobra do Flamengo, o Léo Moura, se indicando para o Souza, André na abertação, sai com a bola do lado do André Dias, o Flamengo responde, faz mais um lançamento, Rogério Senna jogando como líder, Rogério vem até, arrisca quase da grande área, e como um líder, ele sai com a bola do Flamengo, o Flamengo facilita um pouco a vida do Rogério Senna, veja que ele tem todo o tempo, todo o espaço do mundo para olhar, ninguém no Flamengo consegue apertar essa marcação ali. São Paulo é o time que mais vencer nesse Campeonato Brasileiro, tem 19 vitórias, o time de menos perdeu, tem 3 derrotas. João, 0 Flamengo, 0 São Paulo. O Zé Luiz chega, vai dar a falta do Zé Luiz. Ainda, a respeito dos números do São Paulo, o São Paulo tem a maior sequência de vitórias, 7 das duas maiores goleadas da competição, 6x0 no Paraná e 5x0 no Náutico. Aqui está jogando o São Paulo com o Jaquilson. Todas as emoções do Campeonato Brasileiro, sempre com transmissões especiais para você, Borges. Ela fica com o Flamengo, fica com o Maxi. Caiu o Maxi, nada no lance. O Maxi acredita, briga pela bola. Jorge Wagner. O Luiz, e o Zé não melhorou não, viu? O Fernando vai entrar no time do São Paulo, é a primeira substituição da equipe. O jogador, inclusive, caiu novamente em campo agora. Vai sair o Zé Luiz. A computação dos companheiros de São Paulo. Saiu o Zé Luiz sobre a pouco tempo ao público, mas diz que já está completamente ambiental. Diz que já parece que está no São Paulo em um ano. O Fernando. O jogador conhecido do torcedor carioca. O Fernando começou no Fluminense e é irmão do Carlos Alberto. Carlos Alberto, hoje jogando no Golden Bremen. E o jogador do Corinthians, do Fluminense e do Porto. E aí, não tem que ir na frente, não. Vai dar o carro e sai da pique. Vai saindo de Marca, Zé Luiz, para a entrada do Fernando. Foi nesse lance que ele sentiu que ele caiu pela primeira vez. Ele deu uma cabeçada, ele já tinha sentido antes. E aí, deu uma cabeçada e sentiu a cabeça pesada. Fernando já em campo. E aí, deu uma cabeçada para o bago aberto. Agora, vai chegando no Borges. Ele ajeita para o bago aberto. Na entrada da área, Borges dá um carrinho. Sobra do São Paulo, bago aberto. Leandro. Fernando. De novo, Leandro. Ronaldo, Angelinho, ganha. Esse é o Cristian. Passa errado. Alex Silva. Angelinho. Alex Silva. Chegou na boa antes do voo. Leandro. Borges fazendo o trabalho de pivô. Faz o lançamento para o Alex. Alex me pareceu um pouco adiantado. Esse aí, Ibson. 0 a 0, Flamengo e São Paulo. Leandro para você aqui no Maracanã. 39 minutos no primeiro tempo. Veja aí a falta no Ibson. A falta do Richelison. Maxi. Voltou na frente. Bota a velocidade. Ganha o lance. Maxi tenta o cruzamento. 40 minutos. 40 minutos. Escanteio para o Flamengo. É pequenininho o Maxi. Tem 1,62m. Botou na frente do Breno. Foi embora. Como falta a organização. Alguém que possa organizar mais um milho de campo. A velocidade do Maxi caindo pelos lados do campo. Especialmente para o lado esquerdo. É uma alternativa que o Flamengo tem. O Léo Moura batendo o esquenteio para o Flamengo. Mas um cruzamento muito aberto, muito forte. A cabeçada é na segunda trajetiva. E atacamos ao de cima. Olha o Souza. Correndo atrás da bola. André Dias. Ganha o zagueiro do São Paulo. O corpo faz a proteção. Gira. Gira bonito. Levantou a bola e girou. Richelison. Gira, 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 Gira. Gira, 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 Gira. Gira, 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 Gira. Gira, Gira, Gira. O Flamengo tenta mais um ataque pela direita com o Souza. Volta do atacante do Flamengo. 42 minutos. Vamos ver se diz falta mesmo. Chegou tocando ali por baixo o Souza. No campeonato brasileiro, o Flamengo disputou 13 partidas como mandante, com 7 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Perdeu para o Palmeiras no Rio de Janeiro, para o Paraná e Uberlândia. O aproveitamento do Flamengo como mandante é de 64%. E vem o Maxi Biancucci. O Alex tocou de cabeça. O Maradu Brano está jogando para o São Paulo. O André Dias. Muito espaço, com calma. Esse Alex Silva. Dois minutos. São Paulo tenta com o dado aberto ali pela direita. O Borges caiu. Tiro de meta. A irritação do Maurício tem sentido. O Dagoberto está se movimentando muito pouco no ataque. Apenas o Borges oferece a opção do ataque. Você vê o Borges na hora pelo lado direito, pelo lado esquerdo. O Dagoberto permanece estático. Não oferecendo muita opção para quem está no meio do campo. Por isso que ele está irritado a bola do campo. Alex Silva no peito. Lançamento para o Borges. Borges em Angelinho. É um jogador do São Paulo. Leandro. Jorge Valle. Jardilson. Aleca na frente Jardilson. Acredita na jogada individual. Nada. Jardilson fica pedindo uma falta. Tiro de meta para Bruna. Olha o Jardilson. São Paulo contratou vários jogadores que brilharam no Goiás. O Jardilson é mais um desses jogadores. Como o Kiko já falou, vamos até 47 minutos no primeiro tempo. Jorge Wagner com a sobra. Jardilson. Já viu o som de novo o Jorge Wagner. E o Jardilson pediu atrás. A bola chega no Dagoberto. Ótima devolução para o Jorge Wagner. Para o Borges. Bruno sai do gol. Borges gira. Bruno abafa. Escanteio para o São Paulo. Boa saída. Estava atento ao goleiro do Flamengo dessa vez. Jogada muito bem trabalhada pelo ataque do São Paulo. Borges teve velocidade. Chegou batendo. Bruno abafou. Escanteio para o São Paulo. Bola fechada na marcação. O Jardilson fica quase dentro do gol. Borges na entrada da pequena área. Alex Silva fica também na entrada da pequena área. Sai o cruzamento. Bola fechada na segunda trave. E marcada a falta a favor do Flamengo. Falta do André Dias. Vamos ver mais uma vez o lance. Ele impede que o Angelin salte. É o Moura. São os instantes finais do primeiro tempo aqui no Maracanã. Zero Flamengo. Zero para o São Paulo. Você está vendo mais uma vez a raça do Jardilson tirando por baixo. Quando o Juiz apito o fim do primeiro tempo. Zero Flamengo. Zero para o São Paulo. Vamos ao gramado com o Vitorino Germão. E com o Kiko Menezes. Vamos ver aqui o Leonardo Moura. Final direito do Flamengo. O Flamengo se comportou. Como é que o Flamengo se comportou nesse primeiro tempo. Diante de um São Paulo que parece se deixar pressionar. Acho que bem. Acho que criamos várias jogadas. Mas conseguimos ainda concluir em gol. Agora tem tranquilidade. Trabalhar novamente a bola. Que gol vai sair. Kiko. Obrigado Vitorino. Vamos ouvir Rogério Senna. Vamos ver o segundo tempo. Como é que se desenrola. Rogério em alguns momentos nós percebemos que você usou sua experiência para cadenciar a partida. Aquilo ali era para quebrar o ritmo do Flamengo. Não era para quebrar o ritmo do Flamengo. Dentro de casa com muita torcida. Era normal que a equipe deles. Os primeiros 15, 20 minutos aí viesse para cima. Nós tentamos se ajeitar no campo. E tocar um pouco mais a bola. Para ver se agora o segundo tempo a gente consegue especular um pouco mais no ataque. Obrigado Rogério. Luiz. E o Richarlison vai saindo carregado de campo. São Paulo já perdeu o Zé Luiz substituído. E agora o Richarlison vai deixando o campo. Você vê aí o Richarlison deixando o campo carregado. O Antônio José Sanches está ali com o Richarlison. Vamos ver se ele volta para o segundo tempo. Nós vamos agora para um rápido intervalo. São Paulo. São Paulo não tem mudanças para o segundo tempo. Lembrando que o São Paulo perdeu durante o primeiro tempo. O Zé Luiz entrou o Fernando no lugar dele. Começam as emoções do segundo tempo aqui no Maracanã. Esse é o Campeonato Brasileiro sempre com transmissões especiais para você. Saída do São Paulo. André Dias. São Paulo tenta o seu primeiro ataque no segundo tempo. Léo Moura tirou o André completo de cabeça. Último toque também de cabeça foi do Romulo. São os primeiros movimentos do segundo tempo aqui no Maracanã. Já Gilson. Remarcação do Léo Moura. Tocada no meio. Romulo pisa na bola. Jair tentou sair jogando. Romulo completa. Léo Moura fica com o Flamengo. A bola é do São Paulo. O Flamengo depois que voltou a jogar no Maracanã, depois dos jogos pano-americanos, tem excelente aproveitamento. É um aproveitamento de 80% com 7 vitórias, 3 empates em 10 partidas. O Maracanã Flamengo só não vencer os clássicos contra o Botafogo e o Vasco. E não vencer o esporte. Na parte do Flamengo, Jair Santana, esclatamente orientando o time nesse momento. Maxi. Último toque do Richardson. Ibsen. Ibsen revelado pelo Flamengo, esteve no futebol português, jogando no Porto. Passou muito bem no Porto. Fui no xodó da torcida, depois caiu de rendimento. Porto mudou de técnico, ele não caiu nas graças do novo técnico. Percebou ali o Muricy conversando com o quarto árbitro. Zero Flamengo, zero São Paulo. Engraçado, Luiz, que agora o Muricy chamou o quarto árbitro aqui e perguntou para ele, mas vem cá, o telão está ligado, o telão pode. E o árbitro chegou e disse, pode, só não pode ter replay. Ele falou, ah, bom, é direto, não tem replay. E ele disse, não, não tem replay. Então tudo bem. O curioso é que o Muricy só viu o telão ligado agora, no segundo tempo. Está ligado, está concentrado no que acontece em campo. Olhou o telão durante todo o primeiro tempo. Max, aperta. Jardilson com um atifato. Falta a favor do Flamengo. Fogou atrasado. O Jardilson acabou derrubando o Léo Moura. Vai fazer a comprensa para o Angelinho. Ele está chegando na cobertura. Dá goberta. Atacante marcando o zagueiro. Isso que o São Paulo levou nove gols em todo o campeonato. Todo mundo marca no time do Muricy. Começo três minutos no segundo tempo aqui no Maracanã. Fernando ganha lateral para o São Paulo. São Paulo tem o melhor aproveitamento como visitante no Campeonato Brasileiro. Apenas uma derrota em quatorze jogos. Sofreu apenas quatro gols. Importante. 31 dos 63 pontos do São Paulo foram conquistados como visitante. São Paulo se vencer hoje pode ficar 15 pontos na frente do segundo colocado. Max. Porto do André Dias para o Jorge Wagner. Dagoberto. Acelera o jogo pela direita. Jorge Wagner. Contou uma devolução para o Dagoberto. A bola fica com o Flamengo. Alta marcada. Levanta de um cartão. Vamos ver se a falta para o cartão amarelo. Parou o lance ali o Jorge Wagner. Lançamento para o Léo Moura aqui na direita. Ele tenta ajeitar no peito. No bate-rebate a bola fica com o Flamengo. Souza. Girou. Tentou o Léo Moura. Mais um bate-rebate. E o gol. 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 É do Flamengo. Ibsen. A última sobra ficou com o jogador do Flamengo. Ibsen foi oportunista e finalizou com categoria sobre Rogério Ceni. Primeiro bate-rebate. Ibsen. Tocando com calma com categoria. Um para o Flamengo. Zero para o São Paulo. Paulo César Vasconcelos. Valeu pela categoria do Ibsen. Que você vem empurrando a bola para o fundo do gol. E teve também a desplicência da defesa do São Paulo. Que não rebateu a bola como deveria ter rebatido. Que saiu no toquezinho. Mas a persistência do Ibsen e o toque. Faz com que o Flamengo saia na frente no placar. Vai aumentar muito a temperatura desse jogo. E vai fazer com que o São Paulo contrarie um pouco o seu comportamento. Terá que sair mais do jogo. Esse é o Moura. Vem o Flamengo. Vitorino Sermon. Gol muito comemorado pelo banco de reservas do Flamengo. Joel Santana se afastou e comemorou sozinho. Júlio Menezes e a reação no banco do São Paulo aqui. O Murecia ficou muito, muito bravo aqui com a reação da defesa do São Paulo. Principalmente naquele bate-rebate do Ré. E a festa é linda. O Maracanã balança a nossa cabine. Está balançando aqui no Maracanã. Veja que linda a festa faz o torcido do Flamengo nesse momento. Aí está o cabelo do Flamengo. Rua na cobrança. O Flamengo saiu no São Paulo. Rua cruzamento na primeira trave. Sobre de Jadilson. Jorge Wagner pediu. E ele toma um chutão. Agora o Murecia deve ter gostado. Ibsen. Vamos ver mais uma vez o gol do Flamengo. O Ibsen acreditou, foi veloz. E depois finalizou o concatório. Ibsen, festa do Flamengo. Flamengo 1, São Paulo 0. Festa do Flamengo e agradecimentos do Cruzeiro nesse momento. Terceiro gol do Ibsen no Brasileiro. Olha o topo do São Paulo, o topo do Bruno. Na cobrança Jorge Wagner, Breno vai tentar a cabeçada. Saiu o cruzamento para a entrada da pequena área. Breno tenta. Marcado o impedimento. O juiz dá impedimento. Marcação do Alderney Hausman. Jogo bem jogado, nenhum cartão amarelo, apenas 20 faltas até o momento. Vamos ver o mês. Onde foi marcado o impedimento. Opa, não pode até dar impedimento, né? Bom, fala nem cartão amarelo, sai o primeiro. Acabei de falar, Leandro recebe cartão amarelo. Acabei de falar que não tinha mostrado nenhum cartão amarelo. Leandro recebe cartão amarelo. O juiz, 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 o juiz. O juiz, o juiz, o juiz, o juiz, o juiz. O juiz, o juiz, o juiz. São dois cartões amarelos em menos de um minuto. Mostra que o São Paulo apisou o gol pela marcação do gol. Especialmente que o gol saiu logo no início do segundo tempo. O juiz, o juiz, o juiz, o juiz, o juiz, o juiz. O juiz, o juiz, o juiz, o juiz. Treno. Perdeu o juiz, o juiz, o juiz. Perdeu o juiz no meio. Vem o Flamengo no talento de Ibsen. Ele é um jogador perigoso. Boa bola pro Maxi na velocidade. Maxi dribou pra bater pro gol. Rogério Senne. Chute fraco do Maxi. Bola em cima do Rogério Senne. Jogo ganha velocidade. Ganha emoção aqui no Maracanã. Mais uma vez pra você. A finalização do Maxi Biancucci. Ela quase recuada pro Rogério Senne. Agora essa jogada é muito interessante se observar. Porque o Ibsen no início desse segundo tempo é o Ibsen bem melhor do que o Ibsen no primeiro tempo. Fez o gol e agora deixou o Maxi Biancucci numa ótima situação. O ideal ali não seria ter finalizado. Seria ter cruzado pro meio da área. Jadilson passou pro Maxi. São Paulo vem pra cima do Flamengo. Tenta ser mais ofensivo o São Paulo nesse momento. Borges tomando Jadilson pela esquerda. É desarmado e na bola. E é o Moura. Um para o Flamengo e zero para o São Paulo. Passamos dos dez minutos no segundo tempo. Juan. Jogando tudo no ar. O Rô passa os dois laterais do Flamengo. Os dois alas estão no ataque nesse momento. Jorge Wagner. Impedimento do Borges. Os dois alas estão no ataque nesse momento. E ele é muito atrapalhoso. Mas eu faço pro outro lado. Vamos ver se eu falo da Jadilson. Alguma coisa pra você descansa com o César. Não sei o que não é isso, não. Não sei o que não é isso, não. Ombro. O Flamengo vai vencendo o Líder isolado do Campeonato. O Líder disparado do Campeonato. Um para o Flamengo, zero para o São Paulo. Juan. Os dois alas estão na frente do Líder. Jair. Passamento pro Max. O esperto agora no Argentino. Tinha um pouco o campo. O que foi de contada pela Pedrônia do Dias. Pra você curtir, não. Você tá jogando o Flamengo vendo esse. É o Max Biancucci. O Max cai. O Flamengo foi campeão carioca. Disputou 51 jogos no ano. Com 22 vitórias, 15 empates e 14 derrotas. Galmoura. Salto dos alunos. Cruzou, zé que cabeça. O Max. A rodada é decisiva. Cartão amarelo para o Souza, atacante do Flamengo. A rodada é decisiva. O Max. O Max. A rodada. Fala pro Borges. Pode até bater pro gol. Soltou a bomba. A bola desviou. É escanteio para o São Paulo. O Tocuro Fagoluceno. É escanteio para o São Paulo. É escanteio para o São Paulo. O São Paulo fazemos o 15º jogo no visitante. Aparece que não. O jogo teve nove vitórias como visitante. Nove vitórias, quatro empates. Só perdeu para o Náutico como visitante. Mais um escanteio para o São Paulo. O jogo ganha em emoção. O São Paulo quer um empate aqui no Maracanã. Treze minutos no segundo tempo. Juiz disse que não vai querer puxar um empurrão dentro da grande área. Na cabeça, Jorge Wagner. Mais um escanteio para o São Paulo. Fala fechada na pequena área. Tentativa de jogada individual do Richardson. O São Paulo vem pra cima do Flamengo. São Paulo adianta os seus jogadores. O Flamengo recuado deixa apenas o Ipsom e o Maxi na frente. Só que o corte foi feito pelo Souza. Souza virou zagueiro. E saiu jogando bem. O contra-ataque do Flamengo pode ser muito perigoso. O Léo Moura tem muita velocidade. O toque na esquerda para o Christian. Chega batendo. Foi desarmado o Rogério Senna e saiu jogando com o pé. Jailton. Ajeitou e deu um presente para o dado aberto. Ajeitou mal. Jorge Wagner. Tago aberto. O jogo mais aberto no segundo tempo. Ipsom. Lançamento para ninguém. Maxi não foi na bola. Cristiano. Souza, em cima dele, Souza acabou perdendo, esse é Jorge Wagner, Leandro, Cristiano Rua, na marcação, o Alexandre não desiste, mas o Richardson sai da bola e o Ibsen deu uma trombada forte nele, falta a favor do São Paulo, mais uma vez a falta cometida pelo Ibsen, Leandro, só o Rogério Senni no campo do São Paulo nesse momento, os três zagueiros estão no campo do Flamengo, São Paulo tenta pressionar o Flamengo, tenta um empate aqui no Maraquinã, Borges, daqui a pouco você vê o segundo gol do Paraná, já já o segundo gol do Paraná, 1 para o Flamengo, 0 para o São Paulo, pensamento para o Ibsen, Bola para o Richardson, recuando para o Rogério Senni, Souza aberta, Richardson, evita a saída da bola, de novo o Rogério Senni, tem muita categoria com a bola no pé, vamos ver, sai jogando com calma, sai jogando com o Brano, sai jogando na boa, lançamento na direita, Leandro tenta aportar a velocidade, ela sai a bola do São Paulo. Mas aquela jogada anterior foi bem interessante, porque no primeiro tempo o Flamengo dava espaços para o São Paulo, o Rogério Senni chegava até a intermediária e levantava a cabeça para fazer o lançamento, e agora não, o Flamengo está tentando encurtar os espaços do São Paulo na saída de bola. A binder nacional foiimar a posição na equipe que perdeu mortándolo, e agora não, o Flamengo está tentando encurtar os espaços do São Paulo, o Flamengo está tentando encurtar os espaços do Flamengo, a conversão do Mário Senni, mas aquela hora infecta os espaços do São Paulo na الج flaws do dep Stewart, a ele ainda não, mas a lembra um esp sagt quality do Sul no tempo, às vezes o Poirãoense Unidos e a existe no tempo on a nascosta de esc Taiabi, vai mexer o São Paulo Aloysio, segunda alteração do time ex-jogador do Flamengo Aloysio boa entrada do Aloysio nesse momento um jogador que trabalha muito bem para quem se aproxima dos jogadores de meio de campo, agora o São Paulo não está até o momento, não tem conseguido saber jogar, você vê que tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo, o Jadilson não aparece, o Leandro não aparece porque o São Paulo está meio que não utilizado, é como o Flamengo se posiciona bem, reparem aqui como o Flamengo vai saindo para o jogo e empurrando o São Paulo para o seu campo a entrada do Aloysio é tratado de fazer com que tenha alguém na frente, possa prender um pouco mais a bola, além de ser um jogador mais forte do que ocorre. Quem sai tipo o Dagoberto já saiu do Dagoberto para a entrada de Aloysio o que é uma situação discreta todos no mundo porque não apareceu no jogo não conseguiu uma sequência nenhuma jogada sequer agora um borde se movimenta mais ou não isso fica um pouco mais fixo a frente o domingo vai vencendo o são paulo aqui no maracana borges tentava luísio borges jorge bagno sobra de ibsen o atleta de procura um companheiro volta o lance do peito do léo moura levantou a cabeça tocou com o léo moura sai a tabela o e aí o o e e o o charles é esse borges de costas para a marcação já disse o charles na linha de fundo consegue o cruzamento para luís o gerou bateu travado pela marcação o ronaldo angeli ficou reclamando dos seus companheiros e tá sentindo inclusive o angelim vamos ver de novo a jogada o richardson vai além do fundo consegue o cruzamento a bola não saiu a luís e dominou bem angelim salvando o 20 minutos no segundo tempo esse é fernando o liso o trabalho de rua é muito bom nisso a luís e então o drible na entrada da área a falta do jogador do são paulo a luz tem 32 anos fez essa falta o liso contratado pelo são paulo o mundo é de 2005 jogou no flamengo no goiás jogou no futebol europeu jogou na frança o sainte-etiene no paris-saint-germain o lance não falta alguma disputa de bola a respeito da carreira do alunísio em 2005 no início de 2005 foi contratado pelo atleta para nós o pai do flamengo aqui no maracanã 1 para o flamengo 0 para o são paulo souzano o treino tirando aluísio atropelado a minha sobra é de jorge bagno leandro pede na direita borges acompanha pelo meio o jovem vale não parecendo muito mais que o jogo no segundo tempo o 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 jogada do Jailton foi legal Maxi pode ir na direita ela ficou dividida André, vem o zagueiro vem o São Paulo com o Jadilson pegou um pouco de tempo chegou a marcação do Maxi Aloysio de costas para a marcação tenta o giro Romulo ganha para o Flamengo Jailton completa São Paulo vem para cima, o Flamengo recua muito temos ainda muito jogo pela frente 22 minutos aqui no Maraquinã Leandro vai na troca dada para o Fernando jogando o Flamengo com o Ipsom tocada no meio, tocada ela errada não ficou com o Juan, fica com o São Paulo fica com o Jadilson Jorge Magno desce Leandro mais um passeio bom antecipação e o Flamengo dispara impressionante a velocidade a vitalidade do Léo Moura ele tentou um drible ele ficaria se conseguisse essa meia lua que ele tentou no Alex ele ficaria cara a cara com o Rogério Sene Alex Silva ganha para o São Paulo o São Paulo se rearma já Dilson o Drilga acabou sendo desarmado acabou perdendo segue o lance Max e Cali a bola do São Paulo Leandro Fernando mais uma vez segue o lance e Charles só pedindo uma falta Souza impedindo o que foi adiantado o Souza desatenção da taquete do Flamengo e o São Paulo tem muita pressa a bola está em jogo São Paulo quer um empate aqui no Maracanã cruzamento por baixo temos escanteio para o São Paulo agora se descanteio bola na primeira trave ela fica na entrada da grande área do Flamengo Leandro driblando protegendo voltando o lance já Dilson esse é o André Dias 1 para o Flamengo 0 para o São Paulo cruzamento para a área bola fechada tentativa de cabeça aqui no Maracanã 1 para o Flamengo 0 para o São Paulo é o momento do jogo que Joel Santana deveria mexer especialmente no seu meio de campo no Flamengo alguns jogadores demonstram sinal de cansaço se por acaso ele não mexer esse time vai começar a perder o meio de campo vai mexer no meio de campo vem aí Roger como pediu Paulo César aqui vem Flamengo com Max ali na grande área brigou com a bola Luiz lutou no chameleiro alarme e falta Joel fez um sinal com a mão o Roger veio correndo depois percebeu que não era com ele voltou essa galera gostou aqui embaixo torcida queria a entrada do Roger São Paulo busca um empate Fernando fez o toque no meio olha o Borges dividiu brigou ganhou rolou para o Leandro pensou levantou para o Borges tentou de bicicleta sai jogando o Ibsen lançamento para o Max impedimento do ataque do Flamengo 26 no segundo campo Flamengo 1 São Paulo 0 Jorge Wagner Leandro de novo Jorge Wagner Fernando Aloysio Fernando na entrada da área ele adianta divide Bruno sai do gol o juiz da escanteio auxiliar da tiro de meta o juiz acaba voltando atrás da tiro de meta meu que Deus o juiz se você está vendo a tentativa de bicicleta do Borges pegando o Ronaldo Angelino tiro de meta tiro de meta para o Flamengo aqui no Maracanã São Paulo disputou 61 jogos no ano com 37 vitórias 16 empates apenas 8 derrotas São Paulo marcou no ano 104 gols segundo gol que sofreu hoje sofreu 41 vai mexer no Joel Léo Medeiros número 15 no meio campo do Flamengo Ibsen está caído vai se levantando agora o Ibsen vem aí Léo Medeiros Paulo César das conselhas é de todos os jogadores do meio do campo é o mais cansado teve um bom início do segundo tempo quando certamente foi ao máximo ali voltando de contusão está vendo aí ele se erguendo está voltando de contusão primeiro tempo o Flamengo é rebolar mas o início do segundo tempo dele foi muito produtivo para o Flamengo mas sentiu o desgaste sentiu aí na atividade o Joel bota o Léo Medeiros é uma formação de meio de campo que se repete em relação àquele jogo contra o Atlético Mineiro disputado no último sábado também nesse Maracanã quando o Flamengo venceu por 1 a 0 fica o meio campo mais combativo e certamente o Joel vai querer que Leonardo Moura com o lado direito e Juan com o lado esquerdo participem ainda mais do jogo Léo Medeiros fez parte daquele elenco do Ipatinga campeão mineiro é uma deles no ano já jogou 27 vezes e marcou 5 gols esse brasileiro gols contra o Paraná contra o Corinthians e contra o Doeste foram 3 gols marcados no Campeonato Brasileiro contra o Paraná Corinthians e gols e gols vamos à informação o Ibsen está passando aí para o Joel Santana alguns detalhes percebidos por ele dentro de campo vem Flamengo com o Juan no mano a mano driblou puxou para o meio ainda Juan na entrada da área perdeu Fernando está jogando para o São Paulo cobra Leandro vem aí Diego Tardelli São Paulo vai mexer São Paulo vai botar mais um atacante em campo ainda pouco colocou o Aloysio volta no Léo Moura volta do Aloysio saiu Jadilson vem aí mais um atacante vem aí Diego Tardelli saindo o Jadilson que começou o jogo fazendo uma ala esquerda que essa é uma atuação para lá de discreta em Paulo Sosa não desperta o jogo não consegue se concentrar consequentemente não dá sequência ao jogado você percebe que uma bola que ela quase saiu pela lateral não passa muito para ele porque não está concentrado o suficiente para o ritmo que o jogo tem um Flamengo zero São Paulo bola tocada no meio para o Juan o pequeno Juan atropela é o Morissio agitado em campo o Diego Tardelli o Richardson vem aqui para o Aloysio jogando bem boa bola vai Moura vai para o Medeiros faz um lançamento para o Souza condição legal Souza chega dividindo o Rogério Sene que categoria tem uma puxadinha na bola o grande goleiro do São Paulo esse é o Richardson São Paulo vem para o ataque mais uma vez São Paulo quer um empate o Tardelli Aloysio gira protege bem Aloysio usa o corpo ainda Aloysio rolou para o Diego Tardelli bateu para o gol e aí o nosso de Rogério público patente aqui no Maracanã 59.098 torcedores muito bom no Maracanã acompanhando todas as emoções tudo do Campeonato Brasileiro para vocês sempre com transmissões especiais Roger agora esse é o recorde do Campeonato o recorde anterior era do Flamengo também na vitória sobre o Sport 1 a 0 no dia 1º de setembro 1 a 1 mas é uma gozinha aqui também tem um 1 a 1 bem Flamengo com o Souza prenda na marcação Souza prende toca com o Cristian na entrada da área ele volta o lance Juan ameaçou o chute de muito longe prendeu passamos dos 32 Juan pela esquerda na boa na linha de fundo faz o cruzamento a bola sobe demais acabou não ficando com o Cristian no chute para fora da entrada da área tiro de meta para Rogério Senna dois público presente 68 mil mais de 68 mil Vitorino Germão Roger no lugar de Max Biancucci continuou com seu meio campo pegadouro sobre o campo de marcação Joel Santana Borges e Charlson toca do primeiro a Britardelli Alizio vem na jogada a bola fica com o brilho Paulo César Vasconcelos e coloca o Rogério que tem um pouco mais de qualidade no passo o Souza vai ficar mais à frente o Rogério pode voltar ali para recompor o mundo como temos aí mais ou menos os 16 minutos com os apés do jogo e é para o Rogério dar esse toque de bola que está faltando no momento do meio do campo do Flamengo você percebe que apenas os laterais participam muito do jogo mais até o Juan pelo lado esquerdo e o Leonardo Moura pelo lado direito Jorge Magna dá para Richardson está sentindo o jogador do São Paulo está sentindo muito sente o joelho esquerdo parece que a confusão é grave e é de novo a jogada vamos ver vamos ao lance escorregou o Léo Moura não teve maldade no lance ele escorregou ele ficou escorregando eu também até aplicaria mas aí por imprudência não por desvaldade acho que ele escorregou na jogada vem aí Roger Roger no lugar do Max Biancucci Max tem 23 anos o Ludo Futebol Paraguai no Deportivo Luqueno ele recebeu um cartão amarelo pela demora é o terceiro dele está fora da próxima rodada é um tipo da malandragem que deveria ter sido abolida há muito tempo e nada ajudou o seu time prejudica o seu time para o próximo jogo que é importantíssimo o clássico que é o Flamengo no momento por querer ser mais esperto ser mais malando há algumas coisas do futebol que são se definitivamente domidas e uma delas é essa Roger na entrada da área tocando para o Souza ele não faz a proteção o Município ficou uma fera com a jogada de jogo do Leandro aqui colocando um presente para o Flamengo Kiko ficou uma fera porque ele gostaria que o Rogério Sene já tivesse saído jogando com o Richardson aqui pela esquerda acabou a jogada do errado Fernando com a bola dominada vem São Paulo Fernando tenta passar por dois Romulo foi bem na bola esse é Juan essa é a característica conduzindo o Flamengo ao ataque bola para o Roger toque de primeira para o Leandro Moura toque errado do Roger Richardson 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 está discutindo está batendo boca Richardson e o Jair estão ficando discutindo outro jogador pendurado do time do Flamengo Bruno Fabio Luciano Juan Jailton e Ibsen São Paulo também tem uma lista longa de pendurados dois ficaram suspensos Miranda e Hernanes os candidatos de São Paulo são Rogério Sene Richardson Jorge Wagner Leandro Dagoberto e Diego Tardani tem um clássico contra o Corinthians no fim de semana veja a discussão do Richardson e Jair estão discutindo você ter esse lance nós mostramos a imagem para você Jorge Wagner reformação com o Vitorino Charmão o Max Biancucci aqui no banco não se conforma com o cartão fora do Fla-Flu depois que recebe o cartão é muito fácil se tivesse saído com rapidez não seria divertido mais uma vez a falta do Léo Madouros mandando o Flamengo aqui no Maracanã o líder São Paulo vai perdendo cena rara momento raro nesse campeonato a defesa do São Paulo chegou aos dois dígitos pegou o seu décimo gol no campeonato Richardson a tabela foi meio Aloysio caiu acaba marcada acabou do São Paulo derrubado Aloysio Rogério Senna fica meio será que vai será que não vai Rogério Senna olhou para o Muricy está vendo mais uma vez a falta no Aloysio cometida pelo Fábio Luciano abraça aqui para o Jorge Wagner também especialista em bolas paradas 39 no segundo tempo volta a favor do São Paulo aqui no Maracanã Jorge Wagner bateu a volta para o Paixo Bruno escanteio para o São Paulo mais uma vez a defesa do Bruno São Paulo quer um empate aqui no Maracanã o Flamengo vai vencendo o líder do campeonato Jorge Wagner batendo escanteio o Bruno tira de soco é o Medeiros o Flamengo bota a velocidade com o Juan pela esquerda Roger ficou impedido o Juan prendeu Léo Medeiros ativa aqui na direita Léo Moura jogo perigoso bota no André Dias Jorge Wagner Borges Diego Cardelli o Fábio Luciano chutão para frente Alex bola para o Flamengo reparem que diferentemente do Flamengo o São Paulo assiste muito em jogar pelo gol o Flamengo sempre que sai procura abrir o seu jogo o São Paulo procura funilar com isso facilita mais a marcação o Flamengo vai vencendo o São Paulo a última vitória do Flamengo sobre o São Paulo tinha sido no primeiro turno do Brasileiro de 2004 1 a 0 para o Flamengo em volta redonda com um gol de Dimba hoje vai dando o Flamengo aqui no Maracanã Léo Moura Léo Medeiros abateu de longe não driblou na entrada da área força a tabela com o Roger caiu Léo Medeiros segue o lance as últimas seis partidas entre o Flamengo e o São Paulo houve um empate em 2004 três vitórias seguidas do São Paulo nas duas empates nas duas últimas partidas 1 a 1 em 2006 e 0 a 0 jogo no Morumbi no primeiro turno Richard o jogo Tardelli lindo grito em cima do Christian Christian toca na bola é escanteio para o São Paulo aqui no Maracanã temos quase 42 minutos nós vai levar batendo o escanteio bola na primeira trave mais um escanteio para o São Paulo o tempo vai passando passamos dos 42 o maior público do campeonato vai vendo a vitória do Flamengo sobre o São Paulo Jorge Wagner na primeira trave a bola não entrou os jogadores do São Paulo comemoram que seria o gol do Aloysio seria o gol do Aloysio vamos ver com muita atenção está sentindo o goleiro do Flamengo aí está Bruno vamos ver se a bola entrou ou não segundo o juiz Sérgio Carvalho a bola não entrou vamos ver cabeçada a bola bate no travessão não entra ela não entra o Bruno quase senta na bola e ela acaba não entrando Aloysio de cabeça bola no travessão e não entra Paulo César Vasconcelos não entrou não entrou o toque do Bruno foi providencial para evitar que a bola traz caindo o goleiro do Flamengo quase o gol de empate do São Paulo no fim do jogo e aqui no Maraquinão o Bruno já está recuperado Jorge Wagner batendo o escanteio mais uma vez na primeira trave tiro de meta para o Flamengo tiro de meta para o bom goleiro Bruno vamos ter cinco minutos grande defesa do Bruno a bola não entra não há nenhuma dúvida Apesar do Aluísio ter comemorado Fernando dividiu Tardelli tocou de cabeça São Paulo levava vantagem sim Vitorino o Santana agora chamou o Supervisor do Flamengo do Flamengo o Isaias Chinoco que foi falar com um dos Gandolinhas mandou sumir com as bolas é lamentável esse tipo de comportamento lamentável o Flamengo não pode ter um técnico que mande sumir com as bolas o Flamengo é muito maior do que isso o Flamengo é um clube de história de tradição tem cinco títulos brasileiros e não pode ter um técnico à beira do campo que se comporta como se estivesse dirigindo um time de várzea coisa que o Flamengo nunca foi e nunca será esse é Roger Brende tenta sair jogando perde Roger não trodemos o jogo de Roger não participou pouco errou uns dois ou três passes falando em passe errado Breno errando bola para o Flamengo vamos até 50 minutos todas as emoções do Campeonato Brasileiro para você hoje às 11 horas tem Fórmula 1 no Sport TV treinos para o grande prêmio da China Souza atropelou o atacante do Flamengo e falta um detalhe a mais o Flamengo conseguindo essa vitória conseguirá pelos seus méritos porque foi um time superior ao time de São Paulo ao longo dos 90 minutos quebrou o jogo de São Paulo Fernando ela fica com o Flamengo Roger sem muitas opções ele prende pensamento na esquerda o Alex estava condição Juan fica com a bola de bola lindo o gringo entre as pernas bola tocada no meio para o Jailton o Léo Moura o Flamengo valoriza a posse de bola vamos até 50 minutos e o Flamengo fica com a bola no ataque Jorge Magno jogando o Richardson o som João entre as pernas do André Dias e agora explode a torcida do Flamengo a torcida canta aqui no Maracanã torcida que estava calada até alguns segundos atrás e agora volta a festejar uma vitória importante para o Flamengo conseguida por méritos pela qualidade dos seus jogadores pela montagem que o Joel fez da equipe que não precisa de nenhum expediente extra-campo para ser garantido o Flamengo vai chegando a 40 pontos Juan tentativa do drible Juan ainda acredita na jogada alto do Breno até 50 minutos menos de 3 minutos para a vitória do Flamengo o São Paulo não desiste o São Paulo conseguiu uma virada em 6 minutos contra o Internacional mesmo se perder o São Paulo permanece uma vantagem para lá de cômodo Cris Sandal chupando a frente Sérgio Souza está muito recuado o São Paulo adianta seus jogadores o São Paulo busca um empate no fim do jogo o Bré Dias todas as emoções do Campeonato Brasileiro o líder vai perdendo pela quarta vez no Campeonato Toma um chute para o lado o banco do Flamengo perde o fim do jogo a torcida festeja e a festa é bonita parecendo festa de título os torcedores tiram as camisas e giram as camisas está um visual lindo aqui no Maracanã 1 para o Flamengo 0 para o São Paulo impedimento do Souza 1 minuto e meio para o fim do jogo aqui no Maracanã Morici pega o São Paulo todo na frente Richarlison levanta a bola tentativa na entrada da grande área para Luísio volta a marcada volta a favor do Flamengo o João pega o fim do jogo vamos ter mais 1 minuto vamos até 50 minutos no segundo tempo Wilson fez o gol do jogo o Flamengo vai vencendo o São Paulo Bruno vira o jogo aqui na direita 1 para o Flamengo 0 para o São Paulo a imagem da festa da torcida do Flamengo o Elton Ziffer o maior público do campeonato festejando essa vitória Roger Zailton a maior virada de jogo a torcida do Flamengo se desespera Borges com a bola dominada chegou rapidamente a do João Santana Jorge Magno bola para a entrada da área Aluísio caiu segue o lance a bola do Flamengo falamos para todo o Brasil são os segundos finais de jogo aqui no Maracanã o Liga São Paulo perde para o Flamengo Roger tem a bola dominada Cristian Ibsen fez o gol do jogo a torcida do Flamengo festeja muito a vitória festeja demais 1 para o Flamengo 0 para o São Paulo fim de jogo aqui no Maracanã estou vendo aqui o Ibsen o que representa essa vitória muito importante eu fico feliz eu tive uma contusão eu agradeço aos fisioterapeutas que ficaram comigo uma semana 24 horas por dia e agradeço a minha família por ter me apoiado para o Flamengo o que representa vencer o líder do campeonato representa bastante dá uma moral muito grande então agora é um prazer a situação mais rápida ficou falar com o Leandro Leandro quando é que São Paulo perdeu o jogo hoje? eu acho que eles tiveram uma chance só o lance e fizeram nosso time apertou tentou de todas as formas mas não conseguiu Vitorino Municípico entrou no Camado os jogadores do Flamengo vieram comemorar junto a torcida deixa eu ver aqui o goleiro Bruno Bruno vencer o líder do campeonato brasileiro o que representa para esse time do Flamengo? olha eu acho que está de parabéns a força de vontade do time todo corremos pra caramba não deixamos de acreditar e a torcida também e Flamengo que está de fora que está aqui dentro a torcida está de parabéns pelo que fez você tem que abraçar ele seu amigo abraça ele o que aconteceu? nada agradeceu o árbitro que ele apitou muito bem ele fez parte de espetáculo ele foi ótimo Luiz Carlos Júnior está certo Vitorino Sermon está aqui ao lado do Juan qual foi o grande mérito hoje do Flamengo para conseguir vencer o líder do campeonato diminuiu o espaço a luta a batalha a gente lutou o jogo todo muito aplicado taticamente a gente fez tudo de como o Joel pediu e a gente sabia se continuasse do mesmo jeito que foi o primeiro tempo a gente ia conseguir fazer o gol como a gente sempre vem falando dia a dia a competição não terminou ainda tem muitas equipes ainda que estão brigando podem estar chegando então é um momento de alerta mesmo a gente tem que estar ligado tem que estar pensando que cada partida para a gente é uma decisão infelizmente hoje a gente não conseguiu resultado positivo mas a gente vai vai entrar nesse espírito nessa atenção até o final da competição Vitorino está vendo o Fabio Luciano a competição está aí nosso coração está nessas arquibancadas a gente se empenha por eles a gente luta por eles pela nossa família posso estar de parabéns hoje todo mundo aqui do Flamengo rubro negro que teve no Maracanã hoje está de parabéns prova que não tem time invencível nesse campeonato brasileiro uma hora eles tinham que perder jogaram uma equipe forte que é o Flamengo sim de grandes jogadores jogadores de bril a gente respeitou o São Paulo muito a gente marcou duro sabendo a qualidade deles e agradecendo o nosso torcedor que foi fundamental nunca tinha visto isso emociona realmente tem tudo para dar um ânimo maior ainda para a gente na competição pois era o que o Flamengo precisava agora nessa reta final do campeonato brasileiro uma vitória sobre o líder da moral confiança a gente estava a ganhar agora venceu o São Paulo o líder da competição com 16 jogos invictos poucas equipes conseguiram bater então foi um trabalho duro um trabalho bem feito dentro do Joel da comissão Teg todos que trabalham no Flamengo a essa torcida maravilhosa que nos apoia muito eu estou emocionado eu falo porque é difícil na situação que a gente está os estádios amanhã que a gente vê os estádios com 10, 15 mil pessoas eles vêm com 70 mil pessoas num jogo como esse aí só procurou lutar e levar esses três pontos a fazer alegria a eles Luiz fim de jogo grande vitória do Flamengo São Paulo não perdia desde o jogo contra o Fluminense no Morumbi ele vem v- o o o o l o o Obrigado.